Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com a Marisinha e hoje, gente, eu vou finalmente começar... Finalmente não, né? Já vou começar. Depende do ponto de vista. Pra alguns ainda tá cedo, né? Pro ano novo. Pra outros já tá aí, né? O ano novo, gente. Mas é muito pra performar, então já vou começar. E a primeira vai ser a dona Mariana, né, minha gatinha? Ela tá precisando trocar, tomar um banho, enfim. Eu já vou deixar ela prontinha, cheirosinha, pro ano novo. Eu vou deixar ela brincando e eu vou colocar algum desenho pra ela assistir. Eu só não sei o que. Acho que eu vou botar a Marcia. Marcia legal. Bom, gente, vamos escolher aqui uma roupinha pra ela, que a maioria já usei. Já usei, já usei. Ou é grandona, assim. Nunca vai servir nela essas aqui. Eu acho que eu vou colocar essa daqui, gente. Tô nem aí que é preto, não. Tem esse, não. Importante, essa é uma roupa que nunca usaram. No caso, tá até que etiqueta, tá vendo? E, enfim, vou colocar essa aqui mesmo. Aí, gente, de faixa eu vou colocar essa vermelhinha aqui, que eu comprei na Feira do Bebê que eu fui. Nem mostrei pra vocês as compras que eu fiz, mas vocês vão vendo ao longo dos vídeos. Essa é uma das faixinhas que eu comprei, gente. Toda bonitinha, ó. Bem delicadinha, só com essas duas florzinhas. E vou colocar esse sapatinho aqui pra combinar. Preto com vermelho, super combina. E ela vai ficar uma penteazinha, né, meu amor? Vai ficar muito gatinha. Vamos tomar um babanho. Vamos tomar um babanho. Vamos tomar um babanho. Vamos tomar um babanho. Prontinho, nenenzinha de banho tomada, tá toda celiosa, não tem mais sulé, né, mamãe? Não tenho mais sulé, agora eu vou vestir ela. Gente, olha que linda que ela ficou, eu tô apaixonada, olha o look da gata, se liga, olha que menina linda, olha isso, gente, não dá. Eu amei essa faixinha, gente, bem delicadinha, né, olha que linda, eu achei um arraso. Aí de chupeta, gente, eu peguei essa daqui, que ela é preta e tem um detalhe rosa, né, se tivesse com vermelho era melhor, mas ó, fica linda, né, muito gata. Mas por enquanto, vamos ficar com esse sorrisinho à mostra mesmo. E agora, eu vou passar um perfuminho, que no caso, eu acho que eu não vou passar esse dessa vez, vou passar esse daqui mesmo. Gente, eu vou ligar isso daqui pra ir lá fazer o mamazinho pra ela, que ela já tá quase dormindo, vou deixar esse aqui tocando. E agora, eu vou passar esse aqui. Prontinho, já cheguei com o mamazinho, eu fui bem rápida, gente, antes que essa moça durma, né, de vez, então já vou dar o leitinho... Deixa eu colocar aqui rapidinho o paninho, pra não suger essa roupa linda e maravilhosa da minha gata. Prontinho, olha, gente, tomou quase tudo, ó, sobrou só esse restinho. Tá ótimo, né, filha? Tá mais do que ótimo. Bom, como ela vai dormir agora... Vou ver se eu faço ela voltar aqui rapidinho. Pronto, foi, foi rapidinho. Ainda bem, agora a bichinha vai poder mimir, né, mãe? Cadê a pepeta? Bom, gente, dei a pepeta aqui pra ela, agora a minha bichinha vai mimir. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente, já tá aí uma baby pronta pro ano novo. Uhul, faltam só dezesseis. Muito bebê ainda, gente, vai ter vídeo que eu vou fazer trocando mais do que um, né, porque senão eu vou ficar fazendo só vídeo disso e não pode. E comenta aqui embaixo também, gente, que vídeo que vocês querem ver. Vocês querem rotina de todos? Eu tô tentando fazer de novo. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar muito like aqui embaixo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!